Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que 100%, tá? E bom, é o seguinte, talvez a pergunta mais frequente que a gente anda ouvindo ultimamente é por que o PlayStation 5 não teve a versão preta de lançamento, né, mano? Será que isso ainda vai existir? Será que não vai virar nada essa versão? Bom, pelo menos até agora que a gente tá sabendo é que não, tá? Rolou vários memes sobre o PlayStation 5 atualmente, né, por causa da aparência do console. Mas uma empresa tá tentando mudar isso em 2021 com uma edição do PlayStation 5, né, que vai comemorar os 30 anos de aniversário do PlayStation 2, tá? A primeira empresa a tentar dar esse visual pro console é a PlayStation 5, tá? Um site que anunciou recentemente, né, placas pretas de reposição pro PS5 antes mesmo do console ser lançado. A Sony ameaçou essa empresa com uma ação legal e o site mudou o seu nome pra Customize My Plates, brevemente aí, antes de ser forçada a fechar totalmente e reembolsar todas as encomendas. Outro site também, né, tentou evitar processos judiciais, vendendo películas de vinil, né, pra meio que proteger o PS5. Mas desistiu desse empreendimento, alegando que o trabalho era muito difícil de ser feito e os caras até acabou xingando seus clientes, né, no meio desse processo. Uma nova empresa chamada Super 5 anunciou no Reddit, né, do PlayStation, que eles tão vendendo o PlayStation 5 com o tema de PlayStation 2 na edição de 30 anos aí de aniversário do PlayStation, tá? Na próxima semana. Apesar da marca PlayStation celebrar só 26 anos de aniversário no caso do PlayStation 2, esses consoles especiais aí, galera, eles vão apresentar um acabamento em preto fosco nas placas removíveis ali, né, com um logotipo rotativo clássico do PlayStation, assim como o Play 2 e o Play 3 tinha também. O DualSense também vai receber o mesmo acabamento em preto fosco, né, e vai tá disponível em venda separadamente. A empresa Super 5 vai vender versões com leitor de discos e também digitais, né, dizendo que vão custar aí 100 dólares a mais do que os preços padrões do PlayStation 5 base. O que é até um preço bom comparado, né, aos preços astronômicos que alguns PlayStation 5 base tem pra vender no mercado hoje em dia. A Super 5 diz que vai vender 304 unidades, tá, apesar deles não esclarecer a quantidade de cada uma, no caso se vai ser digital ou se vai ser aquele com drive de disco. O site também informou que o DualSense vai ter que ser desmontado pra alterar a cor, então a garantia desse DualSense vai ser anulada, coisa que sinceramente eu não confio nem a pau, né, mano. Até porque se eles querem oferecer uma versão de Play 2 pro público, que eles pelo menos ofereçam a garantia dos seus serviços e dos seus produtos, né, velho. No caso do PS5, isso não vai ter problemas, tá, galera. Afinal, as placas do console base é totalmente removível, como a Sony tinha dito, então isso fica muito mais fácil. Nessa matéria eu me pergunto o seguinte, mano, como que essa empresa tá prometendo esse tanto de console, sendo que a Sony tá praticamente sem estoque, né, mano. E ainda tem um monte de loja no mundo inteiro pra reabastecer. Até porque a gente também sabe que um único varejista do Reino Unido comprou e acumulou mais de 2.500 peças usando bot pra comprar estoque, mano. Esse cara é muito foda, né. Além do mais, pode acontecer dessa empresa se forçada a cancelar essa ideia, até porque a Sony vai ficar de olho nisso aí, né, mano. Ela não vai deixar passar. Claro que ela não quer perder. E lógico que ela vai fazer um PS5 personalizado no aniversário de 30 anos do PlayStation 2, né, galera. Mas como ainda não é o aniversário do console, não tem por que ela fazer. Enfim, e aí, o que vocês acharam dessa personalização, mano? Eu achei ela bem assim, bem bobinha, tá. Simples demais pra aumentar 100 dólares, que equivale fácil os 500 contos. E outra, nem é oficial essa personalização, tá. Mas eu confesso que ficou muito bonita e remete bem àquele clássico PlayStation 2 que a gente conhece. Então é isso, jovens. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, o seu like é de grande importância pro canal crescer. Sem esquecer, é claro, de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nada. Belezeira? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho